Foi preso na tarde desta terça-feira o soldado da Polícia Militar do Maranhão, Adonis Sada, suspeito de assassinar a tiro o médico Bruno Calaça Barbosa, de 24 anos, em Imperatriz. A informação foi confirmada pelo secretário estadual de Segurança Pública, Jefferson Portela. O soldado da PM estava foragido desde a madrugada de segunda-feira, dia do crime, e foi preso em uma residência em Imperatriz. De acordo com o secretário, o soldado não reagiu à prisão. O delegado que acompanhou o caso, relatou o momento em que o soldado foi preso. Acabou de ser preso há alguns minutos o soldado da Polícia Militar, Adonis Sada, o autor do disparo que vitimou Bruno Calaça, na madrugada de domingo. Na noite de ontem, nós representamos, rapaz, ouvir as testemunhas pela prisão temporária do autor dos disparos. Foi decretado na madrugada de hoje. E agora, no final do dia, início da noite, o autor estava na casa do seu defensor, mas a casa foi cercada por policiais. E os policiais... Houve um princípio de tentativa de apresentação do autor do disparo, e ele foi entregue aos policiais militares que levavam para a delegacia de homicídios. Então, agora, a partir de agora, ele vai ser formalizado o cumprimento do mandato de prisão. Ele será, após o exame de corpo de elite, encaminhado ao batalhão da polícia. Segundo o delegado, as investigações agora vão apurar a motivação do crime e se o soldado contou com ajuda para fugir do local e se esconder. Além disso, também serão investigadas as circunstâncias da realização da festa, que, segundo o delegado, era considerada ilegal. A polícia afirmou que novas testemunhas do caso que estavam na festa serão ouvidas pela polícia militar. Após a prisão, a Donia Sada foi conduzida para a delegacia regional do município para prestar esclarecimento sobre o caso. A aviadora agora vai levar ele lá para o ML. O delegado afirmou ainda que, na noite da terça-feira, foi realizada uma reunião para definir se o soldado ia permanecer preso em Imperatriz ou se seria transferido para São Luís. Um vídeo captado por câmera de segurança registrou o momento em que o médico Bruno Calaça Barbosa, de 24 anos, foi baleado e morto na madrugada da segunda-feira em Imperatriz. O principal suspeito do crime é o soldado da polícia militar do Maranhão, a Donia Sada. Nas imagens, o médico Bruno Calaça Barbosa aparece sentado em um palco conversando com algumas pessoas, quando é surpreendido pelo soldado a Donia Sada. Em seguida, eles discutem, trocam empurrões e um disparo é efetuado. As pessoas que estavam no local da festa se assustam e afastam-se. De pé, Bruno Calaça ainda chega a trocar algumas palavras com o suspeito e, logo em seguida, cai no chão. O velório de Bruno Calaça foi realizado na manhã da terça-feira, no Salão da Funerária, em Porto Nacional, no Tocantins. O sepultamento ocorreu às 14 horas, no cemitério de São Pedro, no mesmo município. Bruno Calaça Barbosa estava recém-formado no curso de medicina. Ele fez faculdade em uma instituição privada, localizada na cidade de Porto Nacional. Nas redes sociais, os irmãos de Bruno, que também fazem faculdade de medicina no Tocantins, lamentaram a morte e contaram o quanto ele estava feliz com a formatura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto